Alô, se zona. Para o rapaz fazer, esquecem. Para morder. Olha. Até pita-me rato. Meu Deus. Estou na boca deia? Para aqui. Espera ai para a tua vai sair. Eles podem ir para a frente porque eles vão mesmo a frente para a tua. Olha. Olha, temos aqui uma fogueira de olhada. Hoje se estava assim, era a gente a fazer. Olá, como é que estamos hoje, está bom? Já falo-lhes com o amor. É sobre a tua mãe, é sobre a tua mãe. Então, estás a gostar? Não, não faz. Estou com o amor. Estou com o amor que é. Digo, olá, vou ao Petira. Dão-me dez horas para mais um cedinho. Ela é que leva-se para cavalo. Ela é que leva-se. Olá, Carcinha, que tal? Como te chamas? Você? É, eu, eu. E tu? E tu? Como é que se amas? Ah! Mas vocês estão todas boazinhas? Ah! E que? Ah! Ah! Olá, Majinha! Ah! Olha mais um beijinho aqui, ah! Estás bom? Dás a pra todos todos, é? Ah! Juliette, ah! Diz que vocês estão aqui. Ah! Muita mensagem para fazer! Como é que te chamas? Como é que te chamas? Diz Rui Miguel! E quantos anos estás? Quantos anos tu estás? Ah! Quantos anos tu estás? Não é? Até amanhã! Agora não é que quero! Depois me chamar uma pequena vez! Muito bom! Annalisa! Annalisa! Vá! 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 É só o fichinho! Que que é que eu quero dizerубixinha! É o nosso fichinho! Sim senhor, estão lá? É uma jozinha, não? É uma jozinha, não? É uma jozinha, não? É uma jozinha, não? É uma jozinha. É uma jozinha, não? 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 É uma jozinha.